Então, hoje a gente vai estudar um tema muito legal. Vocês conhecem Natal? Qual que é o sinal? Esse é o sinal? Esse é o sinal? Qual que é o novo sinal que você falou que tem de Natal? Não é? O sinal de Jesus? Eu acho que esse é o sinal também. Então, a gente tem esses três sinais, tá? O primeiro, que é esse, que é o mais antigo, digamos assim, o mais usado, né? Assim, com a mão desse jeito? Bom, tá. Então, esses três que significam a mesma coisa, Natal, tá? Esse primeiro, o segundo e o terceiro, que é esse. Do nascimento de Jesus. Nossa, ó, ó, quatro, então, tá, esse também. Ó, esse é legal também, o sinal. Então, são quatro, tá? Então, vocês sabem que eu fiquei muito curiosa, fiz algumas pesquisas pra ver os sinais mesmo. E eu gostei muito, eu percebi uma coisa nos sinais ali, né? Parece que mais evoluídos, né? Que às vezes, antigamente era só o quê? Era sempre esse sinal, Natal, Natal. Natal, né? Mas aí, algumas pessoas não gostam desse Natal, porque é do Papai Noel, né? Que abre lá o saco, entrega os presentes, né? E daí coloca o saco nas costas de novo e leva, né? E coloca lá no seu trenó e vai lá com as cenas, né? Mas, né, acho que não combina muito. O Natal não é isso. Não é o Papai Noel, né? Então, eu achei, assim, que não combinava muito, né? Eu sei que nem o mês de dezembro também é esse sinal, por causa do Natal, né? Então, foi ficando, por causa desse significado diferente, né? Mas, agora, eu fui olhando, depois eu fui ver lá em Belo Horizonte e eu vi que eles usavam esse. E aí, o que é esse sinal aqui? Ah, Natal, é Natal. É, lembra das estrelas. Ah, que legal esse sinal. Aí, depois, esse outro eu vi um grupo, eu acho, desse sinal. Vocês lembram? Como é que é o nome disso aqui? Manaus? Manual. Ah, no manual, o que eu vi? Por causa do nascimento de Jesus, alguma coisa assim. Daí, eu vi esse sinal também, né? Então, enfim, é bom isso, né? É bom, gente, até para ouvintes, né? Também tem lá, né? Palavras novas no português. Sempre palavras novas e novas e novas e novas. Né? 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 Também precisa disso, né? Sinales novos, 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 novos. Mas, a gente precisa conhecer os velhos, os novos sinais, né? Por exemplo, o Natal. A gente tem que saber esse sinal. Tem que saber esse outro Natal e esse, né? Para a gente estar sabendo que no futuro, como é que a gente vai fazer daí, né? Ai, não sei. Ah, se você for para uma outra cidade, para Porto Alegre, por exemplo. Você vai chegar lá. Hã? O que é esse sinal aí? Hã? Ah, Natal? Ah, por exemplo, né? Vocês conhecem a palavra? Parábola. Esse sinal. Lá, em Porto Alegre, é diferente. Ó, é assim, ó. Parábola. Esse é o sinal. Então, esse é o sinal que eles usam lá. E eu fiquei olhando, eu falei, nossa, que legal. E também o Salomão, né? Ele falou, como é que é o sinal que você falou? Parábola. Parábola, ó. E eu também já vi esse, parábola. Então, né? Não tem problema. Esse parábola, 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 parábola. Não tem fim, é? Você é livre. Mas você precisa memorizar, você precisa conhecer. Porque, às vezes, você vai estar em uma cidade diferente. Eles vão estar usando esse sinal. Você não pode falar, ih, não estou entendendo o que estão falando. Ah, é feio, tá, gente? Então, a gente precisa estar aprendendo sempre. Então, hoje, o nosso tema, nosso objetivo é o quê? O Natal. Então, o propósito do Natal. Você já pensou nisso? Né? Então, algumas pessoas, elas falam, né? Ah, é verdade que Jesus nasceu em dezembro? Não, acho que não. Tem algumas pessoas que elas falam que é em abril. Tem algumas pessoas que falam que é em fevereiro. Né? Meses diferentes. Meses diferentes. Porque na Bíblia, não tem o dia exato que Jesus nasceu. Né? Mas, então, por quê? Natal. Por que que é em dezembro? Então, vou explicar. Os judeus, eles tinham sempre uma festa da luz. Eles tinham o que era sempre em dezembro. Tá? Vocês conhecem? Esse sinal? Então, tinha lá as sete, né? Então, os judeus, eles acendiam lá, essas sete luzes, digamos assim. O candelabro e as pessoas iam lá e seguravam essa luz e andavam com elas, e elas iam e adoravam a Deus. Era o momento de louvor que elas tinham. Então, era a festa da luz. Rancar era o nome. Nome diferente, né? Mas, talvez eles quiseram copiar isso, eu não sei. Por quê? Porque Jesus é a nossa luz. Né? Jesus, ele é a nossa luz. Agora, quem tem razão, quem está certo, eu não sei. Quem teve a ideia primeiro, como é que foi. Tudo isso, eu também não sei. Mas, nós, a gente precisa pensar no quê? Qual que é realmente o motivo do Natal? Qual que é o objetivo, o propósito do Natal? Então, a gente precisa entender isso. Né? Porque agora, é esse mês de dezembro, já está perto o Natal. Aí, você fica lá na tua casa, né? Ah, eu vou pôr um presente ali. Hum, aí eu vou fazer uma comida especial. Né? Ah, o peru. Aí, vai lá e passa o peru de Natal, né? Desse jeito, o peru, de repente, ele fica assim, né? Aí, começa a sair ali, ó. Você vai vendo o sangue dele saindo ali. Aí, você vai falando, opa, vamos comer o peru. Ai, que delícia. E as pessoas vão lá e cortam, comem e enchem o prato. Então, tem o peru de Natal. Tem o arroz, né? Diferente que é feito. Um monte de comida que é colocada na mesa ali, que fica cheia. As pessoas... Ai, nossa. Aí, meia-noite. Né? Tem meia-noite. Aí, vai lá e come, 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 come. Aí, depois vai dormir. Aí, ai, tô doendo aqui. Aí, eu não consigo ir vira e vira e vira e vira e vira de novo. Aí, três horas na madrugada, você consegue dormir. Poxa, amiga, né? Esse é o propósito do Natal? É esse? A comida? Acho que não, né? E também, o que que acontece no mês de dezembro? A gente faz as festas, né? Ai, tem a festa na empresa. Ai, tem a festa na célula. Ai, tem a festa no ministério. Tem um monte de festa, 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 festa. Mas, é isso? Esse é o propósito do Natal? É ter festa? O que que você acha? Você só pensa em festa. É isso? Ó. A gente vai ver agora e a gente vai entender o real propósito do Natal. Tá bom? Vamos ver ali. Então, em Lucas, capítulo 2, versículo 10 e o 11. Mas, o anjo lhes disse. Peraí, o anjo? É? Ele pode ser esse sinal também. De anjo Gabriel, tá? Porque ele que encontrou ali, né? E ele falou o quê? Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas, novas, de grande alegria. Que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu, ou essa cidade de Belém, tá? Esse é o sinal, Belém. Não é Belém do Pará, tá? Eu nasci lá, tá? Mas, não é esse. Ó, Jesus nasceu em Belém e eu nasci em Belém. Vocês entenderam, tá? Mas, não sou eu, não, tá? Eu não sou igual a Jesus, não. Minha identidade não é Jesus, tá? Voltando aqui. Lhes nasceu. Olha lá. O Salvador. Que é Cristo. O Senhor. Nossa. Então, o anjo falou isso pra todas as pessoas. Gente, não tenham medo. É. Hoje eu quero falar uma coisa nova pra vocês, que vocês têm que sentir alegria. Porque hoje, na cidade de Belém, nossa, o Salvador nasceu. E vocês? Vocês podem sentir agora essa alegria. Né? Não foi assim? Então, Natal nasceu. Jesus. Ele nasceu. Agora, o mês. Talvez a gente não sabe quando que é. Se é dezembro, se é abril, se é janeiro, outubro, tanto faz. O importante é o quê? Que Jesus nasceu. Que Jesus, ele veio, né? Ele é Deus. E ele veio aqui na terra, se transformou em homem e habitou entre a gente. Pra mostrar pra vocês o quê? O amor. Jesus queria mostrar que ele ama vocês. Mostrar que vocês são importantes. Mostrar que vocês têm valor. Mostrar que vocês são especiais. Então, no Velho Testamento, Deus já falava isso pra gente. E a gente, né? Não tem entendendo. Não tem entendendo. Porque as pessoas não enxergavam. Elas não conseguiam entender. Mas hoje, a gente pode ver Jesus face a face. Ele fala isso pra gente. Né? E os discípulos, eles viram Jesus. Eles viram milagres sendo feitos. Curas, transformações, mortes, ressurreições. Né? As crianças que voltavam a viver. Né? As pessoas lá que estavam com algum problema. Deus tocava e curava na hora. Jesus, ele fez milagres. E as pessoas puderam vir isso. Elas puderam ter essa experiência com Jesus no passado. Mas Jesus dentro era Deus. Então, é como se Deus tivesse nascido e viveu aqui pra gente. Nossa, né? É forte isso. É muito forte. Mas vocês já entenderam o que é o Natal? É o Nascimento de Jesus. Mas por quê? Olha lá. Então, Natal... É o tempo do quê? De celebrar. É um tempo de celebração. Né? De agradecimento a Deus. De celebrar a Ele. Então, a gente, a gente precisa sim fazer isso. A gente precisa ter esse tempo. Porque às vezes, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, março, julho e julho vai passando. E a gente tá lá, desanimado. Parece que a gente não tá entendendo as coisas. Aí chega no Natal, em dezembro. Aí a gente leva de Jesus. Ah, que Ele nasceu. Que Ele te deu salvação. Que Ele veio na Terra. Então, agora é o tempo de celebração a Deus. A gente tem que celebrar a Ele. Vocês precisam lembrar sempre disso. Celebrem a Ele. Louvem. Agradeçam a Ele. Olha só o primeiro ali. O que que tá falando? Então, a gente tem que celebrar por quê? Agradecer a Deus. Porque Jesus nasceu. Ele nasceu. Mas, calma. E se Jesus não tivesse nascido? Você já pensou? E se Jesus não tivesse nascido? A gente talvez não estaria aqui em Curitiba, no Brasil. Ou em outro lugar, não sei. A gente não estaria. A gente não estaria aqui para adorar a Deus. A gente veio aqui hoje. Por quê? Por causa de Jesus. Por isso que a gente está aqui. Porque a gente quer celebrar a Ele. O nascimento dEle. Ah, não é assim? Ah, vou celebrar o Papai Noel. Que bem-vindo. Trouxe um monte de presentes. E fala. Oh, oh, oh. E balança a barriga. Ah, Feliz Natal para vocês. Espera aí que eu vou abrir o saco aqui. Vou dar um presente. Olha, você foi certo o ano inteiro. Você se comportou. Ah, me comportei. Ah, então tá bom. Então vem aqui. Vou te dar um presente. Então. Aí o outro... É isso? O Natal? Parece bobeira, né? Parece uma bobagem isso. Então, a gente pode fazer troca de presente? A gente pode. É livre. Para o seu amigo. Para você estar celebrando. Mas, celebre a Jesus. Celebre a Jesus. Então, por exemplo. Você tem um presente ali. Você pode dar para a pessoa. Mas, olha, lembre que Jesus, ele te deu o melhor presente. Que é a vida eterna. Uau, né? Então, Jesus, ele te deu a vida eterna. Tá bom, gente? Então, é tempo de celebrar o nascimento de Jesus. Mas, também, o segundo é o quê? É o tempo de celebrar a família. Por quê? Porque, agora, né? A gente vê ali. Tem muitas pessoas e famílias, né? Pais e mães que ficam ali brigando. E os filhos e discutindo. E a mãe, né? Vai ouvindo tanta coisa ali. E o filho vai contra a mãe, contra o pai. Gente, não é isso. Agora é o tempo de você aproveitar e pedir perdão. Né? A ver essa troca. Essa paz entre a família. De estar em acordo em tudo. Aproveite esse momento. Esse é o tempo. Aproveite. Para ter paz na sua família. Então, você, né? Por exemplo. Se você brigou com o seu irmão. Ou com a sua irmã. Você está separado, de repente, do seu tio. Da sua mãe. Não sei. Então, aproveite esse tempo. Para repensar. É, Jesus nasceu, né? Ai, ele me deu perdão. Então, eu também preciso aprender a perdoar. Né? Então, como que você vai fazer? O Natal é isso. É o tempo de celebrar a família. E também, olha lá o outro. O Natal é o tempo de celebrar a salvação. Não é isso? Por quê? Porque Jesus, ele é o nosso salvador. Então, a gente precisa sim lembrar. Ai, Senhor, muito obrigada. Porque você me deu a salvação. Ai, eu celebro a ti por causa disso. Muito obrigada. Você, ele já agradeceu a Jesus? Porque ele te deu a salvação. Você já agradeceu? É, a gente não pode esquecer de fazer isso. E se você se separa de Jesus? Né? E se o mundo não tiver em união com Jesus? Focado somente nas coisas do mundo. Como é que vai ser? O único caminho, a verdade e a vida, que leva para o céu, É, Jesus. Tá vendo aqui, ó? Jesus, ele é o único que pode te dar a salvação. Te leva para o céu. Você já agradeceu? Você já se ajoelhou diante de Deus e falou assim, Senhor, muito obrigada porque você me deu a salvação. Você conhece a minha vida. Você sabe que tem pecados. Mas, mesmo assim, você me dá o seu perdão. Você me dá a salvação. Você já agradeceu? Gente, precisa. Você tem que fazer isso. Precisa agradecer a Deus sempre. O Natal, ele também é um tempo. Vocês conhecem aquela palavra ali? Reconciliação. É como se você tivesse perdido o perdão, tendo essa união novamente. Então, o perdão com a união. Esse é o sinal de reconciliação. É quando há esse perdão e há esse perdão e há essa união novamente. Por quê? Porque às vezes a gente se separa. A gente se afasta. Tem algumas pessoas que se separam de Deus por causa do pecado. E peca, 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 peca. E se afasta de Deus. É tempo de ter essa reconciliação com Deus. De chamar ele pra perto. De ter união com ele. Sempre. Junto com ele. Mas também é um tempo de reconciliação com a família. De pedir perdão. De haver essa troca. A gente não pode ter orgulho nesse momento. Você sabe que o orgulho... Às vezes você pensa só em você. Ah, eu tô certa. Você tá errado. Você é ruim porque você pediu isso. Eu sou certa. Eu sou o único. Você é melhor que você. Isso é um orgulho. Isso é um problema, gente. No Natal, eu tento... De você estar em união com a família. Ter essa reconciliação. Eu lembro do passado. Nossa, eu tinha muito problema com meu pai. Por quê? Porque ele se separou da minha mãe, né? E daí eu comecei a ficar muito brava com ele. Eu tinha muita raiva. Uma mágoa. Aí depois eu ficava pensando... Ai, não adianta, né? Eu não posso ter essa mágoa. Fica guardando no meu coração. Parece que aquilo vai crescer. Vai me destruir. Não. Eu vou lá chamar ele. Eu vou pedir perdão. Olha, me mudou. Porque eu errei. Porque eu tô com a mágoa de você. Eu tive essa coragem. Eu fui lá e falei... Olha, fui lá, expus tudo o que eu tava sentindo. E meu pai ficou olhando e começou a rir. Não. Você não tá errado. Eu que tô errado. Não, não. Eu que tô errado, sim. Eu porque eu tô magoado com você. E daí parece que você comecei a discutir com ele. Não, não. Pera aí. Não é sempre o tipo. Não, é verdade. Você também tá errado. E eu ouvi aquele perdão. E na hora vem aquela paz. E aquela união com a mente. Agora, a gente conversa, né? Isso é bom. São coisas que a gente precisa entender. E você? E o seu irmão? Sua mãe? Seu pai? E os seus amigos? Vocês estão em união? Vocês já tiveram essa reconciliação? Então, pense nisso. Olha ali na sua consciência. Não, eu vou. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso ter essa reconciliação. Gente, por favor, pensa nisso. Porque o Natal é tempo que Deus escolheu para ver essa reconciliação. Porque Deus queria ter essa reconciliação com o seu povo. Então, eu também preciso estar praticando isso. Ter essa experiência. Pedir perdão. Se reconciliar com as pessoas. Porque é muito ruim. Fala a verdade. É ruim a gente se afastar. A gente parece que fica naquela aflição. Às vezes, você está vendo aquela pessoa que você não fala há tempos. E daí, você se cruze. E aí, você começa a ficar nervoso. Ai, aquela pessoa está vindo. Ai, como é que eu vou fazer? E daí, vai. E aí, eles nos falam. Não é verdade? Não é tão ruim isso. A mágoa é ruim você ficar guardando. É muito pior. Isso não vai se fazer bem para você. Então, por favor, peça perdão. Se reconcilie com as pessoas. Porque o Natal é tempo disso. De haver essa reconciliação. E também com os teus amigos. Ter essa reconciliação. Pedir perdão. Né? Com o seu amigo. E aí? Você já fez? Ou você já falou uma palavra? Você deu aquela indireta na pessoa? Ou falou mal dela? Ou fez fofoca dela? Falou sobre ela e ficou fofocando e falando? E daí? Você já pediu perdão para ter feito isso? E a igreja? A igreja, em primeiro lugar. Você tem aqui seus irmãos em Cristo. É... Eu não conheço. É... Eu não gosto dele. É... Eu não quero ele perto. Como assim? Me desculpa. Isso não está certo aqui dentro da igreja. Lembre de Jesus. O que ele falou em Mateus, capítulo 6. Versículo 13 e 14. Mas você lembra o que estava escrito? Se você não perdoar o seu irmão, Deus, ele vai te perdoar? Não vai? Não vai. Aí quando eu li aquilo, eu falei, nossa, como assim? Então, cuidado. Vigie. Tenha esse cuidado. Se você vê ali, ah, ele falou uma coisa para a pessoa e ela não gostou. Vai lá, pensa para ela. Ah, desculpa. Eu errei. Eu falei alguma coisa que você não gostou. Por quê? É pesado isso aí. Já pensou? Eu não quero esse peso. Eu quero que isso sempre esteja leve. Junto com Jesus. Sempre isso. Ele é o que eu quero. Então, isso é muito importante. E o seu irmão? Você já pediu perdão para ele? Vocês estão em paz? Né? Seus irmãos aqui da igreja. Seus irmãos em Cristo. Vocês estão em união? Ou você, é, eu conheço, ele é um chato, ele é um falso, ele é duas caras, ele é muito ruim, aí eu não quero ficar, eu vou ficar longe dele, é melhor ele ficar aqui. E vai deixando, vai deixando a pessoa de lado. Cuidado. É difícil isso. Então, o Natal é um tempo sim de reconciliação. Tá bom, gente? Próximo. Olha lá. O Natal, ele é um tempo de salvação. Né? É um tempo de salvação. Agora aqui na Pib, a gente está vendendo o Eficitone. Conhece? O Panetone, né? Esse é o sinal. A gente está vendendo aqui. Então, tem um dia que o pastor veio e falou, ah, eu quero 15. Eu fiquei olhando, ah, 15? Ué, você é sozinha? É só você? Você vai comer 15? Não. Eu quero comprar porque eu tive uma ideia. Eu quero, sabe, esses Pibitones? Sabe? As pessoas que limpam ali a rua. Os garis, sabe? Ah, ah, ah. Então, eu estava com a ideia de dar um pra eles. Né? E daí, dar uma Bíblia junto. Eu fico olhando, ah, nossa, que legal, que ideia bacana. Nossa, parabéns pra essa ideia. Ele é, então. Né? Porque todas as pessoas desprezam isso porque eles estão limpando a rua ali. Mas eu não estou com a ideia de dar o panetone e a Bíblia. E daí a pessoa vai se sentir emocionada e eu aproveito e evangelizo. Fala sobre Jesus, fala das coisas. Fala, oh, esse Ficicicone vai estar ajudando pessoas deficientes porque eles vão comprar um ônibus. E a pessoa, de repente, vai se sentir comorbida e vai abrir seu coração porque Deus é enfermo. E assim, começa a estragem, ó. Então, a gente precisa disso, estratégias. Por quê? Porque o Natal é tempo de salvação. Mas e se a gente fica lá de braço cruzado, não fazendo nada? O Natal vai ser só no tempo de festa. Vai ser no tempo de ficar comprando, 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 comprando coisas. Aí o salário vai diminuindo e daí vai ficar, né? Vai crescer. Então, a gente precisa entender. A gente precisa saber que o Natal, ele é o tempo que a gente tem que aproveitar para falar de Jesus. Ah, você sabia que Jesus nasceu no Natal? É, para salvar você. Você sabia que o Natal é isso? É, você é especial, sua vida é importante. E é assim que a gente tem que fazer. A gente precisa ter essa estratégia de estar evangelizando, de estar levando a palavra para as pessoas. Mas e vocês? O seu particular? O que é o Natal para você? Qual é o propósito do Natal? Você já pensou nisso? No Natal, o que ele significa para você? O que você faz no Natal? É só festa? É só férias? É só viajar? É só família? É só ganhar presentes? Ou Papai Noel? Ou montar a árvore de Natal para deixar bonito? Você sabe o real propósito do Natal? No Natal? Lógico, tem esses presentes. No Natal? Sim, tem a árvore de Natal. Né? Os pisca-piscas, as luizinhas. Pode ser. Mas o real propósito, o principal, é Jesus. Então, a gente precisa lembrar disso. A gente precisa anunciar. A gente precisa falar sobre isso. Que é Jesus. Você e eu, quando a gente chegar em casa, explique para a sua família. Fala, olha, Jesus é o principal objetivo do Natal. Né? Os seus amigos. Ah, você sabia que o Natal é quando Jesus nasceu? E vai falando para todo mundo. Porque eu já percebi que as pessoas se esqueceram disso. Hoje, as pessoas pensam em coisas diferentes. Muitas coisas diferentes. E se esquecem do principal, que é Jesus. Mas e você? Você lembra de Jesus? E você? Você tem celebrado a Ele? Você tem celebrado a Jesus? Você tem aproveitado esse tempo para agradecer a Ele pela tua salvação, pela tua vida? Você tem ajudado as pessoas? Né? A entenderem as coisas de Jesus? Ou, por favor, não se esqueça disso. Não se esqueça do propósito do Natal. Que é Jesus. Que Ele veio aqui na Terra. Para mostrar amor a mim, amor a você. Por favor, não se esqueça disso. Não se esqueça desse propósito do Natal. Que é Jesus. Que Ele veio aqui. Para te mostrar a cada um que você é especial. Que você é importante para Deus. Então, por favor, não se esqueça disso. Por favor, não se esqueça disso. Né? Às vezes vocês ficam ali pensando, ah, não, eu quero um presente. Ah, é muito mais legal. Ah, é muito bom ganhar presente. Não é? E se esquecer de Jesus, não pode. Ele é o primeiro. Então, eu queria estar orando com você. Nós hoje. A gente vai orar por quê? Para agradecer a Deus. Por isso. Para agradecer a Jesus. Por Ele ter vindo aqui. E agradecer a Jesus. Porque Ele nos deu um presente tão especial. Que é a salvação. Que é a vida eterna. Que Ele te deu de presente. Olha que presente especial. Você quer agradecer a Deus por isso? Então, vamos ficar em pé. Vamos orar. Senhor Jesus, quero pedir perdão, Senhor. Porque nós, às vezes, nos esquecemos do propósito do Natal. Nós, esquecemos e ficamos só pensando em coisas. Em dinheiro. Em salário. Em presentes. Em árvore de Natal. Em fazer bolo. Em comer comidas gostosas. Todas coisas diferentes. Mas não é nada disso. A gente tem esquecido de te agradecer, Senhor. De agradecer a Deus. Por ter dado a cada um aqui o melhor. O melhor presente. Que é a salvação. Que é a vida eterna, Senhor. Então, hoje. Nós aqui, juntos. Nós queremos te agradecer. Te celebrar, Senhor. Te adorar. Somente a ti. Porque o Senhor tem olhado por nós. E a gente... O Senhor tem tido piedade de cada um de nós. E o Senhor tem dado tantas coisas a gente. Nós agradecemos por esse tempo de celebração. Por esse tempo de aprendizado sobre o Natal. Que a gente pode estar lembrando de ti, Senhor. Então, por favor, Deus. Nos ajude. Ajude a cada um aqui. Que a gente possa estar aprendendo. E lembrando sempre. A cada dia de Jesus. Que Ele me ama. Que Ele me vê. Que Ele sabe que eu sou especial. Que eu sou importante. Que o Senhor me nota. Sabe que eu tenho valor. Cada um aqui também, Senhor. A cada pessoa. Mas a gente não pode se esquecer. Que agora, nesse mês de dezembro. Que a gente lembre de Jesus. Mas não só em dezembro. Que sejam todos os meses. Em janeiro e fevereiro. Que a gente possa lembrar de te agradecer sempre, Senhor. Então, nós te agradecemos, Jesus. Todos os dias. Porque o Senhor nos cuida. Porque o Senhor nos dá o alimento. O Senhor nos guia. E nós sempre queremos te agradecer. Então, por favor, Deus. Nós oramos. Porque o Senhor tem nos abençoado. Cada um aqui. As nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.